olá pessoal tudo bem sejam todos bem vindos ao cantinho natural você quer conhecer uma fruta que além de ser gostosa e saudável também possui em suas folhas muitos minerais antioxidantes e muitas propriedades medicinais que podem te ajudar a prevenir ea tratar de muitas doenças então você vai adorar esse vídeo pois hoje vamos falar de um alimento completo o abacate esta fruta é maravilhosa pois do abacate podemos aproveitar o fruto a casca o caroço e também as suas folhas talvez você ainda não saiba mas as folhas do abacateiro serve para tratar diversas doenças então o que você acha de darmos uma especial atenção as folhas do abacateiro no vídeo de hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal eu quero aproveitar e convidar você a se inscrever aqui no cantinho natural e não esqueça de ativar o sininho para sempre ser avisado de todos os vídeos novos que trazemos aqui no canal a folha de abacate é rica em antioxidantes proteínas vitaminas e minerais como magnésio manganês ferro zinco potássio cálcio e fósforo por possuir propriedades anti-inflamatórias cicatrizantes e bactericidas o chá das folhas de abacate se torna um excelente tratamento natural para a infecção urinária problemas do fígado pedra nos rins enxaquecas problemas estomacais gases má digestão gota diabetes varizes e vermes além disso o chá das folhas de abacate se torna um grande aliado das mulheres nos períodos menstruais já que este chá é ótimo para diminuir as dores das cólicas e diminuir os sintomas da tpm agora que você já conhece alguns dos benefícios do chá da folha de abacate veja como preparar o chá então anote os ingredientes você vai precisar de 500 ml de água duas colheres de sopa das folhas secas do abacate você encontra facilmente em lojas de produtos naturais para preparar é bem fácil é só você colocar a água em uma panela e levar ao fogo para ferver assim que começar a ferver desligue o fogo e adicione as folhas secas de abacate tampe e deixe repousar por aproximadamente 15 minutos tome de duas a três xícaras deste chá por dia pessoal é bem prático não é mesmo aproveita e já compartilhe este vídeo com seus amigos assim todos poderão conhecer os incríveis benefícios que a folha de abacate pode fazer por sua saúde além de tomar o chá você pode também utilizar esse mesmo chá para fazer gargarejo e tratar a dor de garganta ou amigdalite e se você mastigar uma folha fresca de abacateiro será excelente para tratar as áftas além disso se você fizer uma compressa em sua cabeça com as folhas mornas do abacateiro pode ajudar bastante nos casos de dores de cabeça ou enxaqueca você já conhecia os benefícios da folha de abacate e já faz o uso do chá dessas folhas ainda não então eu espero que você tenha gostado das dicas e das informações do vídeo de hoje lembrando que mulheres grávidas ou que estejam amamentando não devem consumir este chá e se você já faz uso de algum medicamento consulte o seu médico antes de iniciar o consumo agradeço pela companhia de cada um de vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo pessoal gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo